Alô! A gente tá aproveitando o modo parquinho aqui e eu desenhei essa arena e nós só podemos usar shots de qualquer tipo e uma sniper. Duas shots e uma sniper. Não pode usar shield enquanto estiver na partida, é só começar com 50 de shield. Então a gente vai começar cada um numa torre. Vocês devem estar vendo ali a galera. A Babi tá dançando ali na torre dela. Então a gente vai começar quando der 27 minutos e 10 ali no lado, hein? 27 e 10, cada um vai ficar numa posição aqui. A gente pode usar tudo menos construir. Só tiro, sem edição também. Começa! Ah, começou, né? Caraca, é perigoso, hein? O que é isso? Ah, me matou já. Vocês não vão sair do lugar, mano? Vocês vão ficar todo mundo aí parado. Eu nem sei, mas... Eu vou cair rápido aqui pra ver o que que tá acontecendo. Tô assistindo aqui de cima. Coala contra o Joker ali. Ai. O Coala foi pra fita. Eu vou cair aqui na minha torre só pra continuar vendo. Será que Zé Lutinha? Zé Lutinha. Zé Lutinha. Olha que safado. Lembrando que ninguém pode ir lá, tá? A Babi só escondido ali tentando dar um tiro do Sniper. Vocês viram que tem uma janelinha embaixo? Aham. Ai, que nervoso. Eu tô nervoso. Tô nervoso. Vocês podem destruir, tá? Eu reconstruí depois. Curar a coisa? Não. Não, não pode. Pode destruir, só. A arena é destrutível. Só não pode editar. Nem reparar. Ih, ela abriu a lateral da Babi, hein? O que vai acontecer? O Joker tá pressionando. O complicado do modo porquinho é que a gente consegue ver o HP do amiguinho. Opa. O que é que ela foi? Mas, hein? Ah, lembrando que vocês não podem sair dos limites da arena. Que susto vocês dois, hein? Caralho, mano. A gente precisa fazer... Uau, você não quer fazer um auditório ali em cima? O que? Um auditório. Toma, você me entendi. Caraca, que tiras. Fala miadíssima. GG, GG. Deixa eu só reparar ali o que... O Joker destruiu. A arena é do Joko. Vamos lá, vai. Sem ficar com medo. Tá sem camisa o Joko nesse frio, mano. Não, ele tá sem camisa sensualizando no meu vídeo. Tá. Tô esperando ele colocar a camisa. Claro. Tá pronto, tá pronto. Peraí, dá a cabecinha dos seis pra ver onde vocês estão. O Joko eu sei. Ah, tá bom. Ó, no 21 e 10, hein? Ai, meu coração. Eu também, meu coração. Tô chorando aqui já. Oi? Meu amigo, que barulhinha que passou do lado do koala, velho. Que barulhinha que passou. Qual é? Ah, já vai ter que reparar aqui. Aí todo mundo ficar, né? Seu Spillan. Virou um jogo de sniper isso aqui. Eu acho que eu vou ter que bloquear a visão da... Qual é? Qual é? Já? Qual é, per... Já perdeu? Cara, trouxa. Nossa! Tá bom, né? Qual é mais, jogo? Eu já... Eu não vou ter que ver. Eu vou ter que... Eu vou ter que... Ai meu deus Perdeu também, Babi Ai, fui descoberta É, Babi já perdeu Ai mano, ai ai, vai ficar ai os dois Eu acho que nem dá dano Ai sacanagem Pode me focar Não Bola Ai Ai Eu nasci mano Que tiro mano Que tiro Meu amigo Meu amigo Que tiro Vou me matar aqui Penta ai Nossa, eu achei que ia me matar aqui Mas não rolou Achei que eu fosse conseguir me matar Cara, que barulha Deixa eu, eu vou reparar aqui rapidinho As coisas Pra te ver Vamos dividir as balas Nossa, vocês nem focaram Não entendi não Não, ninguém focou em você Mano, eu derrubei Eu derrubei a tua parede Pra te pressionar Eu também Ai Ai eu comecei a derrubar da Babi Nossa, tô com 1000 de sniper Pera ai Alguém tem que sair mano Senão não dá Vai, vamos Vamos mais uma assim Eu vou modificar a arena Porque Tá problemático isso Beleza Tá Eu fiz umas modificações ai Vamos cada um pro seu canto Ok Ela passa o buraquinho não né Que foi? As balas passam o buraquinho Não 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 né Ai seria tudo se passar Ai sim né Vai, vai, vai Tá todo mundo no seu canto Eu não sou já que não tem Tu não sabe o que? Tá no E aqui, Major Oi? Isso ai eu não tenho Quem tá no meu E aqui ó Eu É onde não tem ninguém Ai o qual tá indo? Pode ir já Vamo lá, vamo lá Deixa eu dar um reload nas armas aqui rapidinho ó Eu fiz umas modificações agora E a gente vai Vai ver como é que funciona hein Aos Treze e cinco hein Treze e cinco Treze e cinco Caralho Três e cinco Quase Que mentira Vai com elas mano Aos 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 Caiu? Morreu? Não pode sair dos limites ai ó Aos Ah então vai Ah o qual me matou mano A Babi ta viva ainda? Não Não Foja Me deu um tiraço Eu tinha que colocar uma trap ali embaixo pra pessoa cair e puf morrer É, faz mais sentido Não, mas é que não dá tipo se eu cair eu não morro ainda né Até da pra fazer um esquema mais Põe em cada um é Vai Tem sentido Tem Tem Eu parar, eu parar, eu parar Caraca o Joker tava tensa ali mano O Joker tensionou a vida dele aí forte Bala viva voando a minha cabeça mano Tinha que ser pra pular ali certinho É Eu Não Não consegui elaborar algo assim A não ser que eu ponha uma rampa aqui, mas não vai dar Da boa Esse vai Aí mano Caraca ficou perfeito mano Aí mano God demais Ficou perfeito Pular mais alto Eu sei que dá 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 de certeza Caraca mano, ficou dope Tá bom Ó Vamo lá hein É Cinco e quarenta A gente fez umas edições aqui E vamo tentar de novo Bora lá Agora tem um cover ali ó Tá Tá tenso Que isso já velho? Eu nem vi Sai Sai Nossa errei Perdeu o cover Também Opa, tomou hs Opa Tive uma ideia muito boa NÃO A Onde é babi Babi morreu? Eu não Vou evitar escondido essa piranda Vou evitar escondida essa piranda �sto mentira que não morreu eu matei ele primeiro tomou um balaço eu fiz um edit embaixo da da rampa e eu coloquei umas uns pilares vai tô preparado em 55 segundos em o coala fiquem quem que ta a coala vem no meu lugar eu nem sei o que que é vai 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 carai já oh meus amigos nossa vou ficar procurando que isso que isso ah vei sai sai babia tira neles hehehehe 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 eeuuu 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 caralho eeuuu 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 aaa uuuu Mano, isso foi muito bom A gente com certeza Vai fazer isso de novo A gente com certeza